Fala galera, tudo bem com vocês? Bom galera, eu acabei de recarregar o meu cartucho aqui e resolvi fazer o vídeo pra vocês que eu desenvolvi uma técnica agora, aqui fazendo meus cartuchos e resolvi fazer o vídeo e mostrei pra vocês vocês nunca mais vão precisar de levar seus cartuchos pra recarregar em loja ou jogar eles fora tem muitos vídeos aí no Youtube, muita gente falando, ensinando como carrega o cartucho aí manda vocês pegar aqui, pegar uma agulhinha, né? enfiar aqui nos buraquinhos, cada um a cor, o preto e preto, os vermelho e vermelho o cartucho preto é sozinho, óbvio, e o colorido tem três cores bom, até aí o vídeo é igual, eu não vou colocar aqui, já tá cheio mas daqui pra frente eu vou mostrar a técnica que eu usei, vocês podem usar e vou também mostrar por que essa técnica minha funciona e vocês vão de uma vez por todas aprender a recarregar os seus cartuchos de forma efetiva se gostou desse vídeo, se foi útil pra vocês, se deu certo com vocês compartilha pra mais pessoas também ficar sabendo dessa técnica dá o like, se não for inscrito se inscreva no canal e vamos continuar aqui no vídeo, vou mostrar aqui como que se faz bom galera, e vários vídeos no Youtube aí, várias pessoas ao ensinarem vocês a recarregar seus cartuchos eles vão falar obviamente, vai precisar da tinta, né? as três cores pro colorido, a preta só pro cartucho preto um snap e uma seringa aí eles vão ensinar que você vai puxar a tinta aqui e vai adicionar aqui no cartucho, inserir a agulha todinha bom, até aí todos os vídeos são iguais o diferencial do meu vídeo que eu vou ensinar até aqui pra vocês totalmente diferente e ensinar por que é efetiva já vou deixar assistindo aqui pra cá porque é o seguinte, como que funciona o cartucho? como que você faz pra parar de vazar? eles nunca te ensinam, cada um fala uma baboseira qualquer que tem que colocar o snap, conectar o snap aqui, ó dessa forma, conectar o snap e chegar e retirar aqui o ar com a seringa beleza? mas eu já fiz isso várias e várias vezes e pelo menos comigo nunca deu certo o cartucho sempre continuava vazando já até joguei cartucho fora, por causa desse vazamento achar que é defeito não precisa, o meu moto não precisa desse snap você vai precisar só da seringa e o segredo de tudo é, galera como que funciona o cartucho? primeiro eu vou mostrar pra vocês como que funciona o cartucho eu vou representar o cartucho de duas formas com esse pote aqui, ó ele tá cheio, ó tem líquido aqui dentro pra representar o cartucho cheio ó, ele não vaza porque não tem buraco nenhum o cartucho aqui tá cheio, mas tem o buraco aqui embaixo na cabeça de impressão e tem uns buraquinhos aqui, se muito quer preencher da tinta beleza? só mostrando aqui rapidinho eu vou representar o cartucho com este com este copo aqui cheio de iogurte e vou representar também com esse copo e com essa folha de papel como que funciona? a pressão interna aqui dentro do cartucho se você deixar aberto seria igual a esse copo aqui com água ok? se eu virar ele vai derramar e com esse cartucho aqui pressionado seria igual a esse copo aqui fechado e como que acontece? lembra aí lá na primeira série no nosso primeiro experimento de ciência se a gente colocar esse papel aqui na boca do copo pressionar aqui virar de cabeça pra baixo deixa eu virar aqui e ao virar de cabeça pra baixo a água não vaza ok? tá aqui vou tirar rapidinho que o papel molha a água não vaza então galera é o mesmo que acontece aqui no cartucho e o outro exemplo é com esse copo aqui tá aqui ele cheio eu vou fazer o buraquinho enfiei a agulha ver que ele não vaza não pinga e vamos representar aqui em cima do cartucho é como se fosse a entrada aqui onde que a gente insere vou fazer um buraco aí galera fiz o buraco aqui pronto tá o buraco aqui vamos exemplificando aqui que esse copo seria o cartucho esse buraco que eu acabei de fazer seria o orifício onde que você faz a recarga da tinta se ele ficar aberto o que que vai acontecer lá embaixo? vai começar lá a pingar dá o vazamento tá vendo galera? ó tá dando vazamento aí todinho do líquido aí de dentro é isso que acontece não importa se eu colocar a pressão aqui o snap e ficar puxando e ó as galera ensina aí que eu vou tirar todo o líquido aqui de dentro como dentro do cartucho não é líquido puro igual a representado aqui no copo dentro do cartucho tem uma espuma quando você vai puxando a tinta vai chegar um nível que ele vai parar de vazar porque a espuma vai tá sem tinta nenhuma só vai tá úmida se você colocar lá no seu na sua impressora ele vai imprimir mas vai imprimir poucas folhas e já vai dar como seco praticamente você só molhou a espuma e o cartucho não tá cheio o que acontece para não parar de vazar se eu vim aqui ó tampo o buraco vem aqui ó vou tampar o buraquinho que eu fiz olha lá parou de vazar a mesma coisa que aconteceu aí com o copo com a água e o papel que eu mostrei anteriormente então vamos largar esse vamos largar esse copo aqui de lado e vamos para o cartucho e agora galera o segredo que eu acabei de descobrir e eu resolvi fazer esse vídeo para passar para vocês é o seguinte você vai fazer normal vai pegar o seu cartucho vazio e uma dica muito boa é praticamente aí toda vez que você for fazer as suas expressões é olhar na sua impressora o nível de tinta tem impressoras que já mostram direto na impressora a impressora que tem aí os visores e tem outras impressoras que você tem que abrir o programinha dela aí qualquer coisa deixe nos comentários que eu faço outro vídeo mostrando aonde fica esses programas bom nunca deixa o nível de tinta baixar zerar aí na sua impressora tá nunca deixe quando tiver aí mais ou menos 10% para esvaziar você faz a recarga mas vamos lá para a nossa pressão vocês viram aí que a pressão aqui vocês vão encher pode encher bastante até sair tinta aqui em cima não fique com dó viu um cartucho desse que fala 8ml você pode colocar tem mais na hora de preencher depois de preencher vocês vão usar uma fita dessa um durex deste aqui e veja como que eu fiz põe bastante passa daqui daqui do cartucho enrolando todo até aqui do outro lado para não passar nenhum pode fechar bastante passa uma duas vezes dessa forma aqui galera o meu já está passado mas para exemplificar aqui para vocês vocês vão colocar aqui esfrega bastante e começa tirando um ar daqui para lá nesse movimento esfrega bastante e sela entendeu pode passar duas três quatro cinco vezes e selar bastante bem pressionando com a mão do jeito que eu estou fazendo aqui e pronto galera já está resolvido mas caso porque a gente encheu muita tinta aqui o cartucho está bem cheio você não vai usar o snap porque senão ele vai arrancar muito esquece esse snap aqui senão você vai arrancar muita tinta o que acontece você vai pegar um papel absorvente papel toalha guardanapo ou então papel higiênico e vai colocando na cabeça de impressão aqui aos poucos está vendo que ele vai descer na tinta vai limpando e deixa sugar que aí você controla no snap você não tem o controle você vai puxar muita tinta e vai enviar muito cartucho aí você vai puxando e vai olhando tá vendo vai puxando e vai olhando vai colocando aqui ó e deixa vazar pressiona e segura bastante aqui o papel vai ficar surto de tinta e você vai olhando vai chegar um ponto que vai ficar aqui igual o meu ele está carregado está cheio eu dei a sangria com papel aos poucos não precisei puxar com a seringa porque vem muita tinta e a tinta colorida quando vem estraga até que a tinta preta ainda se reutiliza você pode jogar dentro lá do da sua vazia de novo dentro do seu potezinho assim de novo e a colorida não tem jeito vai sair as três tintas vai contaminar uma com a outra e está aí se vocês gostou do vídeo e se alguém fez dessa minha maneira que eu acabei de ensinar se deu certo deixe nos comentários compartilhe esse vídeo para mais pessoas deixe o like se inscreva no canal se for inscrito e aproveitando quero agradecer toda a galera do canal Gessimário se inscrevendo comentando deixando sugestão de vídeo deixando seus comentários estou muito contente galera está fazendo o vídeo aqui para vocês então é isso aí galera vou ficando por aqui se você gostou do vídeo ensinando a recarregar o seu cartucho definitivamente e exemplificando agora com certeza acredito que ficou bem claro porque eu fiz esse vídeo mas porque eu procurei muito na internet tem impressora estou gastando muita tinta aqui e os caras ensinam muito superficial muito corrido mais para ter vírus e eu falei não eu vou ter que tentar alguma forma eu consegui eu mesmo aqui uma técnica de fazer e estou passando para vocês galera então aí deixe seu like compartilhe esse vídeo se inscreva no canal ative o sininho para notificações e eu espero vocês até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí Tchau, tchau